Música Além de serem filhas de Virgínia, uma youtuber de sucesso e uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, Maria Alice e Maria Flor também são filhas do grande cantor e empresário Zé Felipe. Mas você já parou para pensar em qual é a fortuna desse casal? Você vai saber agora qual é a herança das Marias. Antes de sabermos a verdadeira fortuna que as Marias vão herdar, vamos conhecer um pouco mais sobre o relacionamento do casal que gerou as duas pequenas. Relacionamento José Felipe Rocha Costa nasceu em 1998 na cidade de Goiânia, capital de Goiás, e é mais conhecido como Zé Felipe. É um jovem cantor sertanejo, filho do grande cantor Leonardo. Ele decidiu seguir os passos do pai aos 16 anos de idade, lançando seu primeiro álbum denominado Você e Eu, que de imediato fez sucesso em todo o país, provando que o dom é herdado de família. Já Virgínia Fonseca nasceu em 1999 nos Estados Unidos, na cidade de Danbury, no estado de Connecticut. Ela começou sua carreira na internet em 2016 aos 17 anos, quando criou seu canal no YouTube. Sua espontaneidade e sua humildade logo conquistaram o público. E já em seu terceiro vídeo, Virgínia atingiu seus primeiros 100 mil inscritos. As duas celebridades se tornaram um casal na época da pandemia, em 2020, quando o primo de Zé Felipe mostrou o vídeo da influencer dançando. Ele ficou tão interessado que já mandou uma mensagem pra Virgínia. Assim, o casal se tornou um fenômeno na internet. Não é à toa, não é mesmo? Eu acho eles uns fofos. Lembrando que, após se conhecerem, se casaram em cinco meses. E se não acharam o suficiente, eles não se casaram apenas uma vez, mas sim três vezes, hein? E eu aqui, querendo só um amor. Em mais detalhes, Virgínia Fonseca e Zé Felipe se casaram pela terceira vez em uma cerimônia íntima realizada em Las Vegas. O casório aconteceu em meio a uma viagem familiar aos Estados Unidos. A intensidade e paixão do casal não é surpresa pra ninguém, já que com apenas 15 dias de namoro, os dois já moravam juntos. Com dois meses, ela engravidou da primeira filha, Maria Alice. E em 2022, deu à luz a pequena Maria Flor. Muito fofas, não é mesmo? Não é à toa que, junto com a mãe, foram inspirações para o rap da mãe das Marias, do papai, né? Nascidas em berço de ouro, é lógico que um dia as Marias vão herdar uma boa quantia em dinheiro para chamarem de sua. Até porque, Virgínia e Zé não poupam na vida luxuosa e conforto delas, principalmente nas comemorações de aniversário. Mas, antes de descobrirmos a fortuna, o que acham de descobrir o portfólio imobiliário que a família já compra? Ah, não esquece de compartilhar com quem é fã do casal e família também. Mansão Se tem uma coisa que Virgínia sabe é escolher um bom lugar para morar. Virgínia e o seu noivo Zé Felipe moraram provisoramente em uma mansão em Goiânia, no famoso condomínio Aldeia do Vale, onde também moram outros artistas, como Mayari Maraíza e até mesmo o sogro de Virgínia, o cantor sertanejo Leonardo. O condomínio é tão luxuoso que possui mais de 450 hectares, 18 árvores com nascentes próprias, um heliponto, piscina, olímpica, campos de futebol, quadra de vôlei, academia e até mesmo o local para a prática de hipismo para os moradores, além de muitas outras opções de lazer e entretenimento. As casas deste condomínio possuem lotes que medem até 10 mil metros quadrados, que custam entre 2 milhões a 15 milhões de reais. Para se ter uma noção, o aluguel de uma casa na Aldeia do Vale é cerca de 20 mil reais. Mas hoje, Virgínia está construindo uma nova casa com seu marido, Zé Felipe. A casa tem previsão de estar pronta em dezembro de 2023. Enquanto isso, Virgínia, Zé Felipe, Maria Flor e Maria Alice moram numa mansão avaliada em 19 milhões e 500 mil reais. A mansão é alugada de alguns amigos da família de Virgínia que resolveram ajudar o casal enquanto a casa própria não fica pronta. A nova moradia da influencer é bem requintada e com seus 1.027 metros quadrados, ela não poderia ter escolhido um lugar melhor para morar com uma família enorme como essa. Já de fora, a bela fachada chama bastante atenção. O jardim e a enorme porta de madeira luxuosa impõem respeito a qualquer um por ali. Entrando na bela mansão, nos deparamos com uma sala imensa equipada com móveis de luxo e bem modernos. A sala por si só já dá de encontro com a Copa, um lugar perfeito para refeições dentro da casa. O mais atrativo dessa mansão é a sua área externa. Por lá temos uma brinquedoteca, onde ficarão todos os artigos e brinquedos da pequena Maria Alice e Maria Flor. Outro requinte que chamou bastante atenção foi o bar exclusivo da casa. Um cômodo todo ambientado e preparado com poltronas confortáveis, onde Virgínia promete colocar um ar-condicionado para receber seus amigos e convidados. Além desses luxos, a mansão conta com uma sala de cinema exclusiva, equipada com projetores de última geração, uma sala climatizada e um conforto que só o cinema de casa pode proporcionar. A área externa conta com um espaço gourmet incrível. O que chama a atenção são os eletrônicos modernos e a bancada enorme para ocupar toda a família. Já a cozinha vem equipada com todos os melhores equipamentos do mercado. Com um espaço grande e luxuoso, as bancadas e os armários entram em sincronia para deixar tudo com um ar bem clínico. Mas a parte principal é que vai te deixar mais surpreso. O quarto de Virgínia e de Zé Felipe. No quarto do casal, além de uma banheira de hidromassagem e uma sacada reservada, duas camas conjuntas de casal tomam conta do espaço. E tem mais, hein? Não só Zé Felipe tem um closet. Como Virgínia também tem um separado e de um tamanho bem grande, cada closet possui um banheiro separado e armários luxuosos para caber tudo o que o casal possui. Quando quiserem receber convidados, não faltará espaço para Zé Felipe e Virgínia. Ao todo, são sete quartos disponíveis que ficarão distribuídos entre visitantes, moradores da casa e funcionários. Eles sabem viver, não é mesmo? Muito conforto e espaço para as pequenas marias. O que você achou da casa? Conta pra gente aí nos comentários se você tem o sonho de morar em uma mansão assim. Ah, e o luxo não para por aí, não. Fica no vídeo para conhecer mais o que as meninas poderão herdar. Itens de luxo Virgínia Fonseca, com tamanho sucesso e empenho no trabalho, gosta de gastar seu dinheiro com muitos artigos de luxo. Se ela resolver guardar, um dia serão suas filhas que estarão usando os looks luxuosos e de marcas atemporais que a mãe veste, não é mesmo? Claro que sim. Ela possui, por exemplo, uma bolsa do modelo Alma BB, da Grif Louis Vuitton, que custa a bagatela de R$ 7.800,00 e também uma bolsa preta da marca Prada, que vale algo em torno de R$ 7.200,00. Uma das aquisições que chamou a atenção dos internautas, um relógio da marca italiana Bugger. A nova aquisição de luxo de Virgínia é mais cara do que um carro popular do Brasil, sendo vendida no site oficial da marca italiana por R$ 182.000,00. Impressionante, não é mesmo? Eu acho que ia escolher o carro, mas não posso negar que até eu usaria esse relógio. Em uma recente viagem para os Estados Unidos, Virgínia fez uma compra surpreendente. Só de roupas e calçados, a influencer gastou mais de R$ 3.000,00, o equivalente a R$ 15.000,00, entre eles produtos exclusivos da Balenciaga. A gente sabe que Virgínia é fascinada com moda e estilo. Em uma recente inauguração de uma clínica de estética, ela usou um pijama da Christian Dior SK, que custa aproximadamente R$ 19.000,00. Além disso, a mãe de Maria Alice completou seu look com acessórios da mesma marca, totalizando R$ 50.000,00. E não vai achando que para por aí. A mãe de Maria Alice, Maria Flor, ainda usou um vestido com cristais varovski, avaliado em R$ 100.000,00. Conta pra gente qual desses itens do closet você gostaria de herdar se fosse uma das Marias, meninas. Conta pra gente. É só pra quem pode, né? E pra andar com tanto glamour, precisam se locomover da mesma forma também. Por isso, vamos conhecer os automóveis da família. Automóveis Diriginha e Zé não são muito ligados em carros, mas por questões de necessidade, o casal sabe investir muito bem em máquinas. Recentemente, o casal adquiriu um automóvel requintado, um Jaguar F-Pace SUV de alta performance e alta tecnologia, tendo um visual que chama atenção por onde passa. O seu interior, revestido em couro vermelho, traz ainda mais luxo ao veículo. Não é a toa que os dois tiveram que investir um bom dinheiro, valor estimado em R$ 478.000,00. Mas o transporte que mais chama a atenção do casal, sem dúvidas, é aéreo. A loirinha usou as redes sociais para ostentar o jatinho da família durante uma viagem a São Paulo. O jatinho é um modelo de 1993. Em um site de compras e vendas de aeronaves, é possível encontrar um modelo de 1999, que foi vendido por R$ 1,5 milhão, o equivalente a R$ 8,5 bilhões. Mas essa aeronave do modelo Cessna 525 Santation Jet pode chegar até a R$ 20 milhões. Mesmo com pouca idade, as marias estão acostumadas com o estilo de vida pra lá de luxuoso, não é mesmo? Na idade delas, eu estava sonhando com a minha primeira bicicleta e elas aí tranquilas no seu jatinho. Claro que para manter esse estilo de vida, envolve muito trabalho. Por isso, no próximo tópico, vamos ver os negócios do casal. Mas antes, já deixou seu joinha no vídeo? Negócios Para ser uma influência de sucesso, Virginia teve que ser uma empreendedora daquelas. Além de administrar a própria marca, a loirinha ainda desembolsou muito para criar outras empresas. Com um investimento de R$ 3 milhões, a We Pink é a marca de beleza, cosméticos e cuidados pessoais de Virginia. A empresa já conta com mais de 1 milhão e 700 mil seguidores no Instagram e conta com a co-participação de Samara Pink. A empresa já apresentou resultados incríveis. Em apenas um mês, a empresa de cosméticos vendeu mais de 100 mil serums, faturando mais de R$ 10 milhões. A coluna do Léo Dias descobriu que, desde o lançamento, a fragrância Virginia Fonseca estourou na internet e já rendeu a We Pink mais de R$ 2 milhões. Um feito inédito para uma marca recém-chegada do mercado. E por falar em beleza, o projeto de lançar a clínica de estética não foi deixado de lado. Com sede em São Paulo, a SK Aesthetic teve um investimento de R$ 1 milhão e foi inaugurada um mês após o lançamento da We Pink. A clínica SK ainda traz endocrinologia esportiva, estética ginecológica, micropigmentação labial, corporal e de sobrancelha. Além de estética especializada em lentes de contato. Mais um ano após sua abertura, Virginia resolveu vender sua parte da empresa. Em 2022, ela lançou uma coleção de óculos em parceria com a By I Cane. E após o nascimento de Maria Flor, ela criou uma empresa voltada para produtos de bebês chamada Maria's Baby by Virginia Fonseca. Além de ser uma grande investidora, Virginia começou seu próprio programa de podcast junto com a sua amiga Camila Loures, chamada PodCats. O programa foi um sucesso total e já virou referência no país. Além de estar nas principais plataformas musicais, o podcast tem transmissão também no YouTube, já contando com mais de 70 milhões de views e mais de 2 milhões de inscritos. Isso sim é uma mulher de negócios, né? Porém, em 2022, ela deixou o podcast e acabou sendo substituída por Lucas Guimarães. Com a compra de vacas, Zé Felipe, por exemplo, garante um ótimo retorno financeiro. Já que ao longo dos 18 anos de vida do animal, ele dá à luz a vários bezerros, fazendo rebanho e também sua fortuna multiplicar. E ao lado de sua esposa, Virginia, Zé Felipe tem desenvolvido ainda mais o seu lado empresário. Com o lançamento da Talismã Digital, por exemplo, o casal mais famoso da internet promete alavancar a carreira de muitos influenciadores, auxiliando na gestão das redes sociais e nos trabalhos publicitários. Ainda falando de internet, o cantor também tem faturado com a divulgação de marcas em seu perfil. Ele tem no Instagram mais de 26 milhões de seguidores, onde faz publicidade para a grife internacional de roupas Tomi Raifiga, plataforma de streaming Prime Video, vitaminas Gum Hair para homens, moda Approve, aplicativo de compras online Shopee, entre outros. Eu estou curioso para saber qual dom para um negócio dos pais as marias vão puxar, hein? E você, conta nos comentários antes de finalmente descobrimos qual é a fortuna que as marias vão herdar dos pais. Fortuna Por usufruir de uma vida bastante luxuosa, muitas pessoas se perguntam qual é a fortuna de Virginia Fonseca. Para você ter uma ideia, no YouTube, sua renda é bastante variável, dependendo da quantidade de visualizações que ela adquire em todos os seus vídeos a cada mês. Com mais de 11 milhões de inscritos em seu canal, ela já atingiu a marca de mais de 1 bilhão de views. Isso gera para Virginia uma receita de mais ou menos 4 milhões de reais. Isso sem contar com as publicidades que ela pode fazer em seus vídeos. Já no Instagram, Virginia consegue um bom engajamento com o seu público, já chegando a ultrapassar 40 milhões de seguidores. De acordo com a página Real Notícias, a Lourinha cobra por um post no feed o valor de 25 mil reais. Por 3 stories no Instagram, 14 mil reais. E pelo combo de um post no feed mais 3 stories, a bagatela de 34 mil reais. Quem pode, pode, não é mesmo? E não é à toa que ela costuma fazer publicidade para marcas como Approve, Happy Hair Oficial, Bank e muitas outras. Inclusive, ela foi uma das primeiras influenciadoras digitais a produzir conteúdo exclusivo no Close Friends do seu Instagram, cobrando 14 reais e 90 centavos por mês para quem quisesse acompanhar momentos pessoais de sua rotina. Mas Virginia Fonseca não para por aí. Ela também possui lucro em outros empreendimentos, possuindo sua coleção própria de biquínis em colaboração com a marca My Body Store, com peças que custam mais de 200 reais. A influencer já chegou a declarar que recebe mais de 500 mil reais por mês, ou seja, 6 milhões de reais por ano. E segundo a colunista Fábio Oliveira, do En Off, Virginia cobra bagatela de 200 mil reais para participar de uma festa ou um evento. Ainda de acordo com a publicação, os representantes da artista não aceitam negociar o valor. Portanto, o montante precisa ser entregue na totalidade para garantir a presença da influencer. Contando todo o seu faturamento com suas empresas, seu Instagram, YouTube, TikTok e parcerias pagas, a influencer já é uma magnata dos negócios por aqui no Brasil. É possível concluir então que somando todas as suas fontes de renda, Virginia já possui um patrimônio altíssimo. Já com seus shows por todo o país, Zé Felipe recebia até o começo de 2020 algo por volta de 100 mil reais por apresentação. Mas pode ser que com o estouro do cantor nos últimos tempos, com seu retorno para os palcos com o fim da pandemia, o seu cachê vai aumentar significativamente. Com suas músicas estouradas nas rádios e nas plataformas digitais, o filho de Leonardo garante uma bela receita com as reproduções. Para se ter uma ideia, somando suas 10 músicas mais populares no Spotify, Zé Felipe já ultrapassou os 300 milhões de plays, o que representa um faturamento de mais de 5 milhões de reais. Isso sem contar as outras plataformas de streaming, como Apple Music, Deezer e Tidal. Já em seu canal no YouTube, onde ele tem mais de 8 milhões e 600 mil inscritos, ele ganha dinheiro fazendo lives patrocinadas por marcas como rosquinhas, rancheiro, adoçante, linha, congelados, super frango, aplicativo PicPay, energético TNT, bebida láctea, whey protein e talac, entre outros. Além disso, a celebridade também ganha dinheiro com seus clipes musicais postados na plataforma, já tendo batido o marco de 3 bilhões de visualizações em seu canal, o que pode representar um faturamento de muito mais de 5 milhões de reais. Apenas com a monetização da plataforma. Por fim, somando todas as fontes de renda de Zé com os seus empreendimentos, publicidades, shows, vendas de CDs e DVDs, certamente ele já acumulou por conta própria um patrimônio multimilionário. Isso sem contar que ele é um dos herdeiros do rico cantor Leonardo, ou seja, o jovem e sua família podem viver uma vida tranquila ao do fluido de sua grande fotona. A última preocupação que as marias vão ter é de pagar o boleto nosso de cada dia, não é mesmo? Quem dera eu ser uma maria? Mas certamente elas vão ter que trabalhar bastante para manter a fortuna de seus pais e fazerem a sua própria fortuna. Zé Felipe já provou que é possível, mesmo nascendo em berço de ouro. Logo, logo, vai ser a vez das marias.